Nós tentamos falar com os advogados do Neymar e eles não quiseram se pronunciar, como sempre age a Jovem Pan. E estamos nesse contato, nesse momento, com o outro lado da causa. Com o doutor Roberto Moreno, que está na Espanha e participou há instantes na Espanha, de uma entrevista coletiva que fala sobre este assunto. O Ministério Público Espanhol pedindo, entre outros detalhes, pedindo dois anos de prisão para o Neymar por corrupção. Doutor Roberto, por favor, eu queria que o senhor nos atualizasse exatamente como foi feito o pedido e como entendeu a Justiça. Nos esclareça, por favor. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Aqui são 13h35 da tarde. Acabamos de sair de uma coletiva aqui. O Ministério Público daqui entendeu que houve um crime e pediu a pena do Neymar, do pai e da mãe de Dona Nadine, por dois anos, e para o Sandro Rossel, para o Bartomeu, cinco anos. Nós já pedimos cinco anos para o Neymar, tá? A pena máxima são seis, mas o nosso pedido é de cinco anos, porque nós entendemos que houve o crime, houve a simulação, e a legislação da Espanha exatamente é, além das multas, que essas multas são de valores extremamente altas aqui na Espanha, tá? Essa multa não é para disso. Nós não temos interesse em nenhum no dinheiro, nós temos interesse na Justiça. Nós temos interesse de que isso se resolva, e acabe de uma vez por todas com a história de que nós somos o vilão de todos esses fatos, quando na realidade não é nada disso. Quem é vilão e quem vem mostrando de que começou algum delito, segundo o próprio Ministério Público daqui da Espanha, foi o Neymar, a família dele, o Barcelona, e sim, colunio com o Santos. Doutor Roberto, qual é o valor, eu sei que não existe um valor exato, mas qual é o valor aproximado, se é possível, bem aproximado, da diferença que vocês entendem que deixaram de receber? Este processo não tem valor. Este processo é um processo criminal. Nós nem podemos discutir valor neste processo, porque essa é uma demanda criminal, do delito de simulação, de sonegação e outras coisas, certo? Então, neste processo, não se discute valor. Nós vamos discutir valor em uma outra demanda, né? Que já está correndo ou não? Corre paralela a esta. E naquela demanda, a diferença é de quanto? A justiça espanhola já apurou que a venda foi em torno de 90 milhões de euros, né? E ele falou que foi 17,100, né? Então, a diferença é bem grande, né? O que nós estamos querendo aqui é, única e exclusivamente, fazer valer o contrato. Né? E se no contrato nós detemos 40% dos direitos dele, quando compramos esses direitos dele, ele não era ninguém, ele não tinha sequer vestido uma única vez a camisa do time principal de Santos. foi uma aposta, foi o valor, até os dias de hoje, o maior valor de uma transação de um atleta amador, e agora, na hora de receber o que teríamos direito, eles tentaram de uma forma ou de outra não pagar aquilo que estava contratado. Uma pergunta, não bastava apenas aquele primeiro processo, esse que discute valores, por que esse processo na esfera criminal? O processo, o inicial mesmo, foi criminal, né? E eu vou deixar muito claro para os ouvintes que essa pergunta, vir e mexe, acabam fazendo para mim. Quem está pedindo a prisão? Quem está indo atrás? É o Ministério Público, não sou eu não, eu já não estou aqui na Espanha. Entendeu? Nós só somos coautores. Quem apurou os valores, quem apurou os delitos, quem está pedindo a prisão, não sou eu, é o Ministério Público. Eu entro como um assistente de acusação. Eu tenho, o Flávio está aqui ao meu lado, estamos aqui no ar com o Esporte em Discussão, logo na abertura, abrimos o programa, conseguindo esse contato, viu, Flávio? Você estava gravando com o pessoal da RAI e talvez não tenha ouvido a observação que eu fiz. Nós tentamos falar com os advogados do Neymar, até para saber como é que está a situação. E eles decidiram não falar nesse momento, dizendo que o único que pode falar a respeito é o seu Neymar, o seu Neymar Júnior. E agora estamos ouvindo o Dr. Roberto Moreno, que é uma das vozes, um dos representantes do outro lado, da Disque, está na Espanha, e fala ao vivo, neste instante, no nosso Esporte em Discussão, pela Jovem Pan. Flávio Prado. Dr. Roberto, ficou bem claro aí o que aconteceu, há uma divergência daquilo que a Dis entende que deva receber da família do Neymar, e daí o processo. O que eu não estou entendendo é por que razão o Ministério Público Espanhol entrou nessa história. Onde o Ministério Público Espanhol entrou? Por que ele entrou? Onde foi lesado o Ministério Público ou a Espanha, de um modo geral? Isso é só. No momento em que ele firmou um contrato preliminar com o Santos, antes da própria final, ele jogou já com o contrato embaixo do braço daquele Mundial que o Santos recebeu aquela goleada, ele impediu de que qualquer outro time pudesse, a gente, comprar os direitos dele que teriam uma multa monstruosa e já, inclusive, com pagamento inicial naquela época de 10 milhões de euros. Isso daqui, isso tem dúvida que lesou qualquer outra empresa, não só espanhola, como qualquer outro time de futebol mundial, a poder participar de uma transação da qual ele foi impedido em função desses valores e desses contratos firmados em evidente simulação. Então, aqui na Espanha, por exemplo, se você comprar um veículo e esse veículo estiver com o motor fundido, você é preso. No Brasil, não. No Brasil, você tem uma ação de vício redibitório, seja lá o que for, na esfera civil. Aqui na Espanha, é um pouco mais grave. O Ministério Público, diante de toda a farta documentação exibida e todos os nove réus que foram ouvidos e os ofícios enviados para vários órgãos aqui, constatou-se exatamente isso. Em função disso, não teve a menor sombra de dúvidas de pedir a prisão dele. É isso, Flávio. O Nilson César está no estúdio também agora conosco. Nós estamos com o Dr. Roberto Moreno, que fala diretamente da Espanha, terminou a instante uma entrevista coletiva lá e está nos atendendo aqui ao vivo no Esporte em Discussão pela Jovem Plan. Diga, Nilson. Ô, Dr. Roberto, um abraço para o senhor. Aqui no Brasil, a gente conhece mais ou menos como é que é o procedimento depois de um pedido de prisão. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que funciona esse trâmite na Justiça Espanhola. É semelhante ao do Brasil. Semelhante, né? Então agora eles vão ter o direito de fazer a defesa, tem a defesa prévia e depois que vamos ter a conclusão. Funciona semelhante ao Brasil. Mas quando você já sai de uma decisão onde o próprio membro do Ministério Público, que se chama aqui de fiscaria, já pede uma prisão, ela já, em cima de fatos e dados, já fica um pouco mais difícil do juiz se escapar muito disso daí. Doutor Roberto, Esse era um processo, esse era um processo... Bom, vamos lá. Sobretudo porque aqui, na Espanha, você começa o processo falando qual é a pena que você vê. Esse é um processo que estava, já estava encerrado e foi reaberto? Na realidade, ele não foi encerrado. Houve uma decisão em que estipulou que só tinha um aspecto cível e houve um recurso do próprio Ministério Público e aí o tribunal, por 3 a 0, reformou a decisão e com essa reforma da decisão, o próprio juiz, que tinha mandado arquivar o processo, reconheceu os problemas e mandou reabrir desde o que fosse que instrui. O senhor está em Madrid ou Barcelona? Madrid. Em Madrid. E eu queria uma última pergunta, prometo, eu sei que você está aí cercado de... Estou saindo. Está saindo. Mas é rápido, a última pergunta. Há previsão de quando isso tudo será encerrado ou é impossível ter uma previsão sobre isso? Nove meses. Mais? Mais nove meses no máximo. Em 2017, é isso? 2017. Doutor Roberto Moreno, obrigado, gente. Quero agradecer a todos nós. Se quiser, mais no final do dia eu estaria à disposição, fico à vontade para falar com vocês, né? Perfeito. Obrigado pela oportunidade e esclarecimento aos ouvintes, né? Aqui está muito frio. Perfeito. E estamos à disposição. Forte abraço para todos os componentes também. Muito obrigado, doutor.